Olá pessoas, bom dia e até a noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai. Bom, o vídeo de agora é um FV de anime. FV não, a F. Estou confundindo tudo assim, ultimamente. A F, aforismo filosófico de anime. FV não existe. FV não tem nada a ver com anime. Enfim, a F, aforismo filosófico de anime. E o anime da vez é Made in Abyss. Mas, segunda temporada, FV é a temporada onde tem um personagem muito pontual, né? Não é o protagonista nem nada, é o Belaf. E o Belaf fala, se não me engano, no primeiro episódio, acho que é no primeiro episódio, ele mata a pau. FV é o episódio que é. É o episódio 1 mesmo. Então, o primeiro episódio, não sei em que parte do primeiro episódio, mas é no primeiro episódio. Vou gravar pra vocês verem quem é o Belaf, os colegas da Belaf. Belaf. Então, ele tá aqui, ó. Ei, tá errado? Aqui, Belaf. Belaf, 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 nosso amiguinho aqui. É um personagem de uma primeira geração de invasores de abismo, né? De uma primeira geração de, digamos, aventureiros. Ele tem uma frase que eu acho incrivelmente linda, definindo a beleza. Eu achei lindíssima. Lindíssima mesmo. Ele fala o seguinte, ó. Vai tá aí, colado, bonitinho. Ela é meio longa, mas vai tá colado ali na descrição do vídeo. Como sempre, tá? Ela é meio longa, mas vamos lá. Ele fala, vou ler direto e depois eu debato, tá? O que você acha que a beleza significa? Uma coisa não é bonita só porque é bonita. Uma coisa não é feia só porque é feia. A beleza está nos olhos. Entendeu? Não digo literalmente. Veja isso de forma metafórica. Posição, status social, prestígio, aparência e até mesmo confiança. Confiança. Não fazem parte do que a beleza realmente significa. Mesmo que as suas feridas estejam apodrecendo, mesmo que você tombe diante da injustiça, mesmo que seja forçado a ficar abaixo quando tenta se levantar, conseguir olhar para frente com afeição e vontade, o olhar em seu rosto é a sua verdadeira beleza. É catastrófico, é pesado e é difícil de debater isso aqui, mas eu tô afim porque eu quis selecionar a frase, então eu vou dar uma tancada nela aqui. Tancar é enfrentar, né? O que você acha que a beleza significa? Ele tá questionando ali a personagem de cabelo vermelho e mechas brancas, que eu não lembro o nome agora, que é uma das protagonistas da segunda temporada, que é uma das invasoras que tem um passado triste e tal, foi estuprada, era meio que escrava, e daí se liberta e vai junto com aventureiros, com aventureiros em direção ao abismo, né? A ilha e ao abismo em si, que é Made in Abyss, que é o abismo das... dos, sei lá, dos mistérios, pode dizer assim. Então, o que você acha que beleza significa? A pergunta é pra vocês, o que vocês acham que beleza significa? Aí ele complementa. Vamos investigar que beleza. Uma coisa não é bonita só porque é bonita. Então tem aqui um ponto, ó. Vamos pegar uma coisa que é linda, um diamante. Ou uma outra coisa que é linda, um quadro de um pintor famoso, ou uma escultura. Ou uma coisa que é linda, um animal de estimação, um gato. Vamos adorar, adorar gatos. Cachorros também são bonitos. Ou uma coisa que você acha que é extremamente bonita, um ser humano do gênero diferente do seu, que por acaso tem atração. Ou uma peça de roupa, ou um instrumento musical, ou, sei lá, alguma coisa... que aparentemente é bonita. Então o que ele fala é, uma coisa não é bonita só porque é bonita. Ou seja, ela é bonita, mas ela não é apenas bonita por ser bonita. Pela aparência de sensação, sentido sensorial. observação sensorial não garante a beleza essencial do objeto, garante a beleza substantiva, superficial. A beleza superficial, que é a interação sensorial, está dada. Mas não a beleza última, que é a beleza da alma. Uma espécie de, digamos, substância, uma espécie de identidade essencial, que é onde estaria a beleza originária e a beleza definitiva. E também ele fala, uma coisa não é feia só porque é feia. Peça uma coisa feia aí. Que você acha esteticamente, visualmente, sensorialmente feio. Sei lá, feio é um animal, tipo uma minhoca. Feio é um animal, tipo, sei lá, um... Um texugo. Por que texugo? Não sei. Um ornitorrinco é feio. Um peixe é feio. Um baiacu. Ou talvez tenha peixes bonitos e peixes feios, por causa da aparência. Tipo, um peixe palhaço é bonito. Um peixe... É... Baiacu é feio, comparado com um peixe palhaço. Ou você pega assim, nossa, essa serpente aqui é bonita por causa das cores. Essa serpente é feia porque tem cores estranhas. Você acha uma cobra coral muito mais bonita do que uma cobra cascavel. Por algum motivo. Ou alguma coisa do gênero. Por quê? Então, uma coisa não é feia, só porque é feia. Então, a feiura é um contraste estético. É um contraste sensorial. Uma coisa é mais bonita que a outra. Esse diamante é bonito, então o outro que não é bonito é feio. Ou é mais feio do que o bonito. É um contraste de hierarquia puramente, sei lá, pragmático. Em relação à categorização e qualificação da fenomenologia, do fenômeno, da aparência em si das coisas. Aparência, normalmente sensorial, sensorial e normalmente visual, mas também tem a aparência auditiva. Uma letra de música é bonita, uma voz é bonita, uma melodia é bonita, outra não é. Outra é noise, outra é barulho. Um calor é agradável, um outro calor é aprazivo, é ofensivo, é... Então, o que é bonito é o que te agrada, o que é ruim é o que te aniquila, é o que te agride. Então, se você fala, nossa, está muito quente e agradável nesse quarto, aí a temperatura do sol aumenta e a meio-dia isso aqui vira um forno, aí você fala, está péssimo aqui, estou quase morrendo. Então, em sentido de beleza, é muito mais belo um clima ameno, um clima estável, do que um clima desgastante e violento, que é um clima de calor, é... Aí ele fala, ó, a beleza não está nos olhos. Lembra que eu falei sensorial? Olhos. A beleza está nos olhos, ele fala. Ele afirma que está nos olhos. Eu falei errado. Ele afirma que está nos olhos. Então, uma coisa não é bonita só porque é bonita, ou seja, pela percepção sensorial. E também não é feia só porque é feia, pela percepção sensorial. Entretanto, a beleza está nos olhos. Entendeu? Difícil, né? Onde está nos olhos? E aí que está o ponto, não é os olhos que enxergam o externo, é os olhos que enxergam que são belos, não o externo que é belo, é o olho que enxerga que é belo. E aí está o ponto de virada dessa frase, eu acho sensacional. Aí ele fala e chega, ó, não digo literalmente, ou seja, pela sensação de ver o mundo. Veja isso de forma metafórica. Metafórica. Não é tipo, eu enxergo as belezas e a beleza não é bonita, ou a feiura não é feia, ou a coisa não é feia só porque é feia, ou a coisa não é bonita só porque é bonita. E a beleza está nos olhos, no sentido de paradoxo, né? Aí, tipo, como assim? Se eu estou enxergando o negócio e ele não tem a beleza na sua percepção sensível, sensorial, então o que é belo? Entendeu? Mas ele fala, a beleza está no olho, mas eu olho e observo com os olhos a beleza. Então, então a beleza está, você afirmou que está no olho e afirmou que o que eu enxergo não é necessariamente bonito. Mesmo eu achando bonito. Então, quer dizer que ele não está na superfície. A superfície da relação sensorial não é a superfície, é um pouco a mais do que isso. Aí ele continua. Posição, status social, prestígio, aparência, 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 e até mesmo confiança, não fazem parte do que a beleza realmente significa. Então, quando você pega a aparência, não é a beleza. Então, você pega qualquer tipo, que é sensorial, não é a beleza. Você pega status social, alguém rico, não é mais belo do que alguém pobre, alguém forte, não é mais belo do que alguém fraco. Você pega a posição, alguém privilegiado, alguém bem sucedido, não é necessariamente melhor ou mais belo ou mais lindo ou agradável do que alguém que não está lá. Então, não é a parte existencial, não é a parte carnal, não é a parte pragmática da coisa no mundo que é bela. Não é o prestígio, se você tem ou não um nome, ou se tem ou não uma identidade, um trabalho, um dinheiro, não é isso. E não é a confiança, não é se você é arrogante, se você é intelectual, se você é esperto, se você é genial. Também não é aí que está a beleza. Não fazem parte do que a beleza realmente significa. Não quer dizer que você não possa enxergar a beleza superficial, sensorial, como eu falei aqui. A coisa não é bonita só porque é bonita. Ela ainda é bonita no sentido da palavra, no sentido de sensorial. Mas ela não está na identidade do objeto diretamente, pode dizer assim. Então você pode muito bem olhar para um objeto, ele não é a sua aparência, ele não é a sua confiança, ele não é a sua prestígio, ele não é o seu status, ele não é a sua posição. Isso não é belo no objeto. O objeto não é definido pela sua materialidade no mundo. Mas ele continua. Mesmo que suas feridas, feridas, carne mesmo, humano, estejam apodrecendo. Imagina um ser humano apodrecendo com feridas necrosadas, sentimentais ou físicas mesmo. Um cara que está ali morrendo de infecção e está com a perna necrosada, o braço necrosado. Ou uma grande ferida, um talho no rosto, um talho no corpo e totalmente disforme, infeccionado e zoado. Entendeu? Então não importa a sua aparência física. Mesmo que suas feridas estejam apodrecendo, sentimentalmente ou fisicamente. Mesmo que você tombe, morra, ou perca, derrota, diante da injustiça, diante da vida, do mundo. Porque o mundo, ele é brutal. Então mesmo que você perca o seu corpo, a sua existência, ou a sua, nesse caso, a sua emocional, a sua identidade de caráter. Mesmo que você seja aniquilado pelo sistema, pela situação, pelo contexto. Mesmo que você perca toda a sua humanidade, se torne um trapo velho mesmo em corpo vivo, em corpo físico adequado, mas de coração partido, pode dizer assim. Então mesmo que você tombe, e perca, e derrota mesmo, em frente à justiça. Mesmo que seja forçado a ficar abaixo quando tenta se levantar. Pense em uma pessoa que não consegue se levantar nunca. Um morador de rua, um paria, um escravo, uma pessoa que é, uma pessoa que é, sei lá, subalterna ao extremo, que trabalha de pedreiro ou de cheiro ou alguma coisa que na sociedade não é bem vista. Ou é menor, entre aspas, do que os outros. Então mesmo que você esteja abaixo dos pés dos ricos, abaixo dos pés do status, abaixo dos pés da intelectualidade, da cultura, mesmo que você não saiba nada de cultura. Entendeu? Você está apodrecendo, você está na injustiça, você está tombado, você está de joelhos, e você está forçado a nunca levantar a cabeça. E nunca se levantar mesmo. Conseguir olhar para frente com afeição e vontade, e esse é o ponto. Conseguir olhar para frente com afeição e vontade. Quer dizer que você está enxergando o mundo, você está existindo no mundo, você está sendo afetado pelo mundo e tem vontade de continuar afetado pelo mundo, continuar no mundo. O olhar em seu rosto é a verdadeira beleza. É a própria vida. É a própria sobrevivência. Então, o olhar é a beleza. Não é o objeto. É o olhar que está vendo com vontade e afeição o mundo. Conseguir olhar para frente com afeição e vontade. O olhar em seu rosto é a sua verdadeira beleza. Então, você pode estar humilhado, pobre, sem posses, sem afeto, sem gentileza. Você pode estar no pior situação possível, até mesmo torturado, escravizado, no sentido de mutilado, apodrecendo literalmente ou metaforicamente. Se você tiver um olhar que olha para frente com afeição, gentileza, humanidade, olha a existência, que vive na existência, que está no presente, que não é insano, está compreendendo a situação e não logicamente necessariamente aproveitando, mas está existindo no mundo. Esse olhar que existe no mundo e que enxerga o mundo em vontade, ou seja, vivendo, o olhar em seu rosto é a verdadeira beleza. Não é o diamante, não é a beleza superficial, não é o dinheiro, não é o status, não é a aparência, não é a confiança, não é a posição, não é se você está ou não na desgraça, na melancolia, no último, no extremo da dor e do sofrimento, não é nada disso. É você vivo, vivo e consciente, consciente e com humanidade, porque afeto representa humanidade, com coração. Você com coração e vivo, em vontade de vida, ao viver, é o seu olhar, esse olhar que está vivo, que é belo. Agora você olha num olhar que está vivo, em todas as pessoas que estão, em todas as situações diversas, esse olhar que vive, que olha com afeição e com vontade o mundo. Esse olhar é supra-sumo da essência da beleza. Ela não está no objeto, ela não está na essência do objeto, ela não está nas coisas do mundo, ela está na sua subjetividade, na sua paixão, na sua emoção, na sua sobrevivência, junto, a sua resiliência, que é a sua persistência, tenacidade, ao existir, não importa em que situação você esteja. É o dia a dia. E esse olhar é a beleza. Essa é a beleza. Você pode destruir todos os quadros do mundo, você pode destruir todas as obras de arte, você pode destruir todas as arquitetônicas, sei lá, objetos tombados, objetos lendários, você pode destruir as espadas, todas as coisas. Pode destruir tudo. Quem sobreviver e continuar com a afeição, afeto, afeto, não pode ser desafeto, tem que ser afeto, e a vontade, tem um olhar da beleza, e a beleza está ali. Está ali. No último ser humano, rastejando com afeto e vontade. Está ali a beleza. Entendeu? E quando ele morrer? Aonde estará a beleza? Se não sobrar ninguém com afeto e vontade, ou seja, se sobrar ninguém sobrevivendo, aí não tem mais humanidade. Se não tem humanidade, não tem observador. Se não tem observador, o observador não é belo mais. Porque o observador é a beleza, não o observado. É o observador dono da beleza ao existir no mundo. É o observador o ponto de fuga da beleza. Isso é o sublime. O sublime não é a sensação que o observador tem, de acordo com Kant, ao interagir com algo inexplicável, inimaginável, transcendente, que seria o campo do subjetivo da beleza. A transcendência kantiana para além do humano, pode dizer assim, que é a essência imaterial e substancial das coisas. Não. O olhar está na relação onde o observador é a beleza e ele é a beleza ao existir no mundo e ao ser o mundo também. Então, essa é a essência e o sublime a partir da visão do Beloth, do Made in Abyss, segunda temporada do episódio 1. Eu não dei conta de traduzir esse negócio direito porque é uma coisa densa, bem complicada. A frase em si, ela não tem uma estrutura muito fácil de ler, mas o essencial é o seguinte, palavra beleza. e aí você tem o contraste paradoxal. Uma coisa não é bela porque é bela, uma coisa não é feia porque é feia. Contraste. Paradoxal, mas não tão paradoxal assim. Ela pode ser a palavra, a superfície. Tudo bem se a superfície é a palavra. E a beleza está nos olhos, mas que olhos ela está? Em quais olhos ela está? Como esses olhos estão sendo ao estarem belos? E aí que está o ponto central que desdobra a frase inteira. Está nos olhos, não literalmente, nos olhos ao enxergar o mundo. Está nos olhos, na sua perspectiva de existência ao existir com afeição e vontade. Sem afeição e vontade não tem beleza, tá? Não tem beleza. Aí tem apenas um olhar de peixe morto de alguém que já está completamente morto mesmo, tá? Alguém não existe mais, tá? Só o bagaço. Mas, quando você tem o olhar, o olhar de afeição e o olhar de vontade, não importa a sua posição social, não importa o seu status, não importa o seu prestígio, nem sua aparência, nem a sua confiança, nem nada em relação aos objetos e nem em relação a si mesmo. Aí, nesse sentido, as suas feridas, seu percurso de vida, positivo ou negativo? No caso aqui, negativo, ele enfatiza o negativo. A sua fraqueza, a sua insuficiência, onde você tomba perante a dificuldade e perante o mundo, também não oblitera a sua existência, a sua beleza. mesmo que você esteja abaixo e forçado a nunca se levantar e ficar sempre abaixo. Sempre que você tenta, abaixo, nunca consegue. Ainda assim, você olha pra frente com afeição e vontade. E, quando você olha pra frente com afeição e vontade, é aí que a beleza nasce, é aí que a beleza está, é aí que você, de fato, entende o que é a existência e a vida. E você entende a verdadeira beleza do mundo, incluindo a sua própria verdadeira beleza, ao ser observador e ao garantir ao mundo significado. Beleza? Falei a palavra beleza por concordância, né? Então é isso. Praze bacana, densa, difícil, extrapolei um pouco aqui, mas, particularmente, eu achei o máximo, tá? Mediabes é foda. E Belaf é um personagem divertido, pelo menos nessa primeira fase, pois ele fica mais complexo. Mas é isso aí, pessoas, obrigado pela presença e até a próxima F de Star Wars, tá? E de anime também. Falou, Zé, até mais.